Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! O Brasil está sendo vendido pedaço por pedaço pelo governo golpista. É desta maneira que a ex-presidenta Dilma Rousseff classifica a venda da brasileira Embraer à norte-americana Boeing. O desmonte feito pelo governo Temer com privatização de setores estratégicos como energia, aviação e terminais portuários é o tema de hoje do nosso comentarista político José Lopes Feijó. Michel Temer segue firme nos propósitos motivadores do golpe que o Brasil sofreu em 2016. A PEC do Teto, que congela investimentos em saúde, educação, habitação popular, programas sociais. A reforma trabalhista que retira direitos da classe trabalhadora e que empobrece a população brasileira. a tentativa de reforma da Previdência, a entrega da soberania nacional e das nossas riquezas. A destruição da Petrobras, agora a venda do terminal de containers de Paranaguá para os chineses. Uma importante empresa de infraestrutura. Crianças nos faróis, no comércio ambulante, distantes da escola. São cenas que, infelizmente, são cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Para entender melhor as causas do trabalho infantil e como combater esse problema, o Ministério Público do Trabalho, o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, fizeram uma pesquisa. A reportagem é de Jomiag. A pesquisa já se sabia intuitivamente. O trabalho infantil está relacionado à pobreza, desemprego ou subemprego, desproteção social e baixa escolaridade dos pais. Embora não seja algo novo, a gente consegue aqui quantificar e provar, através de uma metodologia específica, que quanto mais pobre uma sociedade é, mais ela vai gravar negativamente aqueles segmentos da população, não só que são mais dessalvorecidos, mas vai gerar um problema intergeracional, porque as crianças também já estão envolvidas no trabalho e, portanto, abandonando a escola e toda sorte de mazelas que vem associada a essa situação. A intervenção federal militar no Rio de Janeiro, decretada em 16 de fevereiro pela Presidência da República, foi um ato impossível e político, segundo especialistas que debateram o tema no Senado Federal. Para o representante da Defensoria Pública do Estado Fluminense, Pedro Cariello, ações como essa já se mostraram ineficientes em outras ocasiões. Nós já passamos por isso em 94, nas mega operações, ou seja, em 2017 a maré esteve ocupada e a consequência depois da saída não tem sido nada no sentido de melhoria, muito pelo contrário, a consequência é muito mais punitiva, desumana para as pessoas que moram lá. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.